Maria 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 Eu acelero Põe-me perdido Maria Eu quero Bailar contigo Maria Eu acelero Põe-me perdido Bailar contigo Bailar contigo Maria Como a sol e como a lua Quando mostra-se minua Sua pele sem igual Maria Como a bela Como encanta Quando se entrega na dança Sem começo nem final Maria Como põe minha alma louca E a cabeça andar à roda Só de ver e não tocar Maria Já não posso nem consigo Ter meu desejo contigo E por isso vou gritar Maria Eu quero Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Eu acelero Põe-me perdido Bailar contigo Eu quero Bailar contigo 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 Bailar só Obrigado.